É hoje, 24 horas de bênçãos, 24 horas de graças, 24 horas em oração na presença do Senhor. Um grande evento para celebrar o Sagrado Coração de Jesus, fonte de restauração para nossa vida. Vamos viver momentos de conforto espiritual e ânimo na fé. Terço, Adoração ao Santíssimo, Coroação do Sagrado Coração de Jesus, sete missas, dez pregações. Compadre Cristian Xancar, Irmã Zélia Garcia, Padre João Luiz Lemos, Ironi Espudaro, Padre Cleberson Evangelista, Frei Renan Barros, Padre Renato Redson, Frei Anderson Rosa, Padre Francisco de Assis, Padre Márcio Lóz e Padre Reginaldo Manzotti. Vinde a mim vós todos que estáis aflitos sob o fardo e eu vos aliviarei. É Jesus quem chama e nós vamos nos reunir em seu nome. A partir das sete da noite de hoje, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, 24 horas em oração na presença do Senhor. A partir da noite de hoje, direto do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, em Curitiba, 24 horas em oração na presença do Senhor.